A inclusão do aluno com deficiência no ensino superior, esse é o tema do Cidadania de hoje. E nós estamos recebendo a professora doutora em Educação, Liliane Giordani, vice-coordenadora do programa Incluir da URGS. É nossa convidada também a socióloga Adriana Dias, ela que cursa especialização em Educação pela Universidade e é atendida pelo programa Incluir. Meninos, a gente conversava no bloco anterior ainda sobre a inclusão dentro da sala de aula, né? Eu queria abordar com vocês também como é que fora da sala de aula, nos outros espaços da Universidade, bibliotecas, auditórios, centros de pesquisa, como é que está o preparo dos profissionais e também a acessibilidade física, arquitetônica nesses espaços, Liliane? Ok. Com relação aos profissionais, vários deles têm participado dos nossos cursos de formação. No entanto, a questão arquitetônica, a URGS, por ter prédios muito antigos e mesmo alguns prédios não tão antigos, mas dentro ainda de uma concepção, construído numa concepção que não dava conta da exigência da acessibilidade, nós temos muitos problemas, com certeza. O que a gente vem discutindo junto com a Prefeitura da Universidade, com os engenheiros, é como que a gente articula o que é de patrimônio histórico e o que é de acessibilidade. Porque é toda uma discussão de que a acessibilidade é para além disso, né? Que a acessibilidade tem que se achar meios e estratégias para dar conta da acessibilidade plena do desenho universal para todos. Então, a gente está caminhando nesse sentido, tem algumas questões bastante pontuais e importantes. Algumas coisas imediatas e urgentes, o incluir, tem feito. No Vale, a gente tem feito algumas adaptações de pequeno porte, mas são necessárias outras adaptações de grande porte para dar conta desse acesso. A gente tem um exemplo importante ali, por exemplo, na Faculdade de Direito, que fez toda uma acessibilidade na lateral do seu prédio para todos. E aí, enfim, todos entram pelo mesmo espaço. Porque o que a gente vê, às vezes, em alguns prédios, e não tão históricos, novos também, com degraus de mármore, com toda uma fachada bastante cuidada e bela, mas que não é acessível. Então, se faz uma acessibilidade apenas para pessoas com deficiência. E a ideia é que não seja assim. Então, se a gente vai mudar o acesso frontal, mudar o acesso de entrada, é que ele seja um acesso universal, então, para todos. A gente tem encaminhado. Ainda há muita coisa a fazer, com certeza, mas acho que está dentro desse plano maior da instituição e do entendimento da própria reitoria que isso é uma condição. Quer dizer, ao se pensar a acessibilidade no prédio, tu já não pensa mais só para o aluno, para o funcionário com deficiência. Pensa para todos. Exatamente. Todos tendo o mesmo espaço. Exatamente. Para ti, Adriana, como é que foi na prática, assim, no teu dia a dia acadêmico, circulando por outros espaços fora da tua sala de aula? O que que tu identificou de maior dificuldade? Bom, eu utilizo bastante o prédio da educação, né, na facede. Então, eu senti, assim, bastante dificuldade. Para ser atendida na biblioteca, eu não senti uma acessibilidade muito grande. E também no espaço, no térreo do prédio da educação, quando há eventos, né. Então, são colocados todos, são colocadas casinhas. E ali eu senti bastante dificuldade devido à baixa visão. Porque o espaço que eu conheço, ele está sendo invadido. Eu chamo de invadido, né. Então, há cones, há barras, né. Aquelas barras de ferro que dificultam bastante o acesso ali para a entrada do prédio, né. Às vezes, as pessoas nem se dão conta, né, que tirando alguma coisa do lugar, colocando obstáculo no caminho, vai estar atrapalhando tanto. Exatamente, né. E eu senti bastante dificuldade com o evento, com eventos que tiveram esse ano e ano passado. E que eu tive que, né, opa, vou por aqui, por ali, né. Uma readaptação, né. Porque a gente fala de mudança cultural, né. Uma mudança cultural, porque é isso que a Adriana diz. Muitas vezes, tem uma ação dentro da instituição, mas todo esse espaço que é público, que é exato para eventos ou para outras demandas, precisam também ter alguém que eu supervisione e que eu faça isso, né. Que chame a atenção para a ocupação desse espaço. Então, isso a gente encontra com certeza, até porque a Faculdade de Educação é no centro. Os prédios da URGS do centro têm um congestionamento de eventos. Tem uma preocupação da direção da faculdade com adaptações e tem alguns projetos. Mas, infelizmente, eles não são da velocidade que deveriam ser. Acho que esse apontamento, e eu queria chamar a atenção do que a Adriana disse no outro bloco, de não desistir, porque esse é uma geração que está fazendo uma história para as crianças que estão chegando. Então, todo esse empenho de se fazer, de fazer essa briga de frente, né. De fazer esse enfrentamento que às vezes é cansativo, né. Puxa, de novo vou lá dizer o quanto é importante para mim que aconteça isso. Vou lá mostrar o quanto é necessário esse material. É uma ação extremamente importante, porque as crianças estão chegando já para esse lugar de um outro jeito. Graças aos adultos que têm feito esse movimento de pessoas com deficiência, ocupando esse espaço de um jeito também político e institucional. Trazendo essa maior demanda, né. Isso. Adriana, dentro da biblioteca, o que tu comentava ainda há pouco? Como é que é a acessibilidade dentro desse espaço? Eu acho assim que para a pessoa de baixa visão, ela precisa facilitar o atendimento, sabe. A nossa chegada, a maior preparação daquelas pessoas que estão ali, a equipe de pessoas. Eu senti bastante dificuldade nesse ponto, né. E também o uso da tecnologia do computador. Então foram duas coisas... Os computadores não são adaptados na biblioteca? Na verdade tem um adaptado. Nós temos um adaptado, mas assim, a gente precisa de pessoas mais qualificadas. Mais uma vez, né. Chega no ponto da qualificação da pessoa, do ser humano que está ali, que está atendendo. A gente fala tanto nessa questão de mudança cultural, né, Liliane. Como é que está acontecendo assim essa mudança? Passa por capacitação? Passa por treinamento das pessoas? Então, assim, dentro dos cursos esse é um foco. A gente poder atingir essa mudança de paradigma, esse novo olhar, esse novo lugar. Que não é tão novo assim, se a gente for pegar da legislação, né. Desde a Declaração Universal dos Homens, a gente tem isso dado como direito de todos. Mas pensando numa questão mais pontual da acessibilidade, dos espaços de educação superior, sim, é novo. Então a gente precisa abordar isso continuamente. E com os nossos pares. Acho que cada um de nós, nos nossos locais, procurar fazer essa ação mais de frente, né. Se colocar na frente. De qualquer forma, a gente ainda tem um tempo, estimamos ainda um tempo não tão breve para que isso se dê conta de que isso é uma condição que nós não vamos voltar atrás, que não há uma busca de um fechamento desse espaço, dessa abertura. É só para mais. Então, mais alunos, mais alunos com características específicas físicas, intelectuais e sensoriais. Mais adaptação no nosso espaço. A tecnologia tem ajudado muito nesse sentido. A gente tem recursos da tecnologia. O que a gente precisa é se apropriar deles e trazer eles para dentro da instituição. Então, é um caminho. Com certeza, há muito ainda o que fazer. Acho que a formação de pessoas também e a ampliação de quadros de colegas, trabalhadores na universidade com deficiência, também tem feito esse movimento por dentro, né. Com seus pares. Porque a gente fala mudança cultural e também de que as pessoas não têm uma reação negativa por uma questão moral. É por realmente não entender ou não se dar conta de que isso, sim, para além da legislação, é uma questão dada, possível e de direito. Como é que foi o teu relacionamento com os teus colegas ao longo do curso, Adriana? Houve esse engajamento também? Isso que a professora Liliane trazia ainda, no sentido de tentar ser mais colaborativo, te ajudar também? Havia isso? Sim, por parte dos meus colegas, sim. Assim, há uma cooperação, né. Os colegas me ajudavam a preencher a chamada, né. Coisas bem simples, assim. Que para outras pessoas, né, normal. Para algumas pessoas é simples, mas para quem tem qualquer tipo de deficiência visual é algo tão difícil. É dificílimo. E com uma pequena adaptação ali poderia te ajudar, né, se a chamada fosse. Achar a sala de aula, né, o número. No primeiro dia de aula, as papeletas, elas são fixadas na entrada do prédio, né. Mas com aquele número bem pequenininho, né. Aí eu preciso de ajuda também para ver a sala de aula, né. O nosso tempo está quase encerrando, Liliane. Qual seria o principal desafio para ampliar esse acesso dos estudantes com deficiência ao ensino superior? A gente veio numa vinculação e discutindo a educação como um todo, né. Acho que o plano nacional agora vem também com uma força da garantia de uma educação básica com mais qualidade. Um acesso ao ensino superior também mais amplo, vinculado às políticas afirmativas e a garantia da entrada desses alunos no ensino superior. E aí dentro desse espaço também criar possibilidades de acessibilidade de todas as frentes, né. De arquitetônica, de material. Então a gente continua em 2014 com os cursos de formação do programa Incluir. Essa vinculação mais próxima das comissões de graduação dos cursos, para que eles também demandem mais do programa. E que a gente continue fazendo e tendo acesso a todos os avanços da tecnologia, formando o nosso quadro. Um dado importante, nós tivemos em 2013 um concurso, então, para intérpretes de língua de sinais como quadro efetivo da universidade. Nós temos uma ampliação desse número de profissionais para 2014. Há uma perspectiva de a gente fazer também, enquanto instituição, um concurso para quadro permanente de audiodescritores e brailistas. Então isso constitui também um corpo funcional que trabalhe nesse sentido. 2014, seguimos com orçamento da União também específico para o programa e vamos continuar investindo nessa ampliação dos recursos. Tá certo, sucesso nesse trabalho com certeza tem muita coisa pela frente ainda. Eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Sejam muito bem-vindos em próximas oportunidades. O Cidadania de hoje fica por aqui. Uma boa tarde, bom finalzinho de tarde e até a próxima edição. Tchau, tchau.